Deus determinou que um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que uma mulher e um homem se deitam, eles abrem uma legalidade para que Deus traga uma vida ali. E Deus traz uma vida no ventre da mulher, onde ele preparou um berço que nós chamamos de útero. O homem deixa o seu material ali, se ele for embora, nunca mais voltar, não tem problema. Deus vai pegar aquela semente, vai pegar o material da mulher, ele traz uma vida de lá e vai tecendo um corpo para essa pessoa viver aqui na terra. Porque para ela viver aqui na terra, ela precisa de um corpo daqui da terra. O salmista fala isso no Salmo 139. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda em forme e no teu livro, teu livro, foram escritos todos os meus dias. Escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Então, Deus determinou quantos dias eu vou viver aqui na terra. Uai, seu app de vídeos curtos.